Vocês me perdoem se esse vídeo tiver meio granulado, a qualidade dele tiver ruim ou se eu tiver mais feia do que o normal É porque eu tô gravando com a luz do dia ainda, tipo, é umas 5 horas da tarde e eu tô com medo de ficar muito escuro, então eu tive que deixar o ISO no 2000 Oi galera, tudo bem? Hoje eu vim falar sobre o meu tratamento com o Ruacutan, que é um medicamento para acne Quem me acompanha aí sabe que eu tomei o Ruacutan por quase um ano Eu comecei meu tratamento em maio do ano passado e eu fiz até vídeo aí pra vocês Eu fiz dois vídeos, tipo, falando do meu tratamento, assim, como foi o começo, né? Muita gente vai perguntar por que eu tomei o Ruacutan, sendo que ele é um remédio, assim, super forte e por eu ter um transtorno psicológico, isso seria ruim pra mim Também porque muita gente acha que minha pele não precisava de um tratamento com o Ruacutan Mas é o seguinte, gente, eu vou contar de novo a história aqui pra vocês O que realmente aconteceu, né? Não comprei receita do Ruacutan e muito menos a minha dermatologista me deu pra eu ter que calar a boca Eu evitei ao máximo eu tomar o Ruacutan porque eu já tinha ouvido muita gente falar mal dele Porém, muita gente falou bem também, mas muita gente ficou mais falando mal do que bem Teve gente que falou muito bem e teve gente que falou muito mal E, assim, quando eu fui na minha dermatologista eu já tava com essa queixa, assim, de acne E eu não sei porque que tava aparecendo uma acne no meu rosto Sendo que eu sempre cuidei da minha pele muito bem E minha pele quando eu era adolescente, gente, não tinha uma acne Veio começar a aparecer acne, assim, tipo, de um ano pra... de dois anos pra cá Eu ficava muito irritada com isso, era sempre quando eu ia menstruar Sempre que eu ia menstruar aparecia, tipo, um... PÁ! Assim na minha cara, a acne linda ali, gritando E isso me deixava muito frustrada, né? Quem trabalha com a imagem, quem é vaidosa, assim como eu Eu me importo muito com isso, então eu não deixei barato Falei, eu vou procurar um tratamento pra isso porque eu quero não ter que mais usar bases de cobertura extremamente alta pra cobrir as minhas acnes internas É, vale ressaltar, eram acnes internas e elas são, assim... Complicadas, né? Como a gente não sabia muito a origem ali da acne, ela me passou nos tratamentos, tipo, de creme pra pele, assim, então eu fui testando, gastei pra caramba com isso Usei pelo período que era pra ter usado, inclusive eu usei um creme em gel, que é o Vitacid Tipo um ácidozinho que vai diminuindo a acne Eu não sei exatamente como ele funciona, na época que eu tava usando ele eu sabia mais, agora esqueci tudo E muita gente consegue resolver o problema da acne com ele, no meu caso não foi assim, eu usei outros cremes também E nada adiantou E sempre testei, gente, antes mesmo disso, antes mesmo dela me recomendar, eu ficava assim... Creme, 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 nada adiantado Aí ela me passou um medicamento, né? Antes de ela me passar o Roacutan, ela me passou o Tetralisal O Tetralisal também é um medicamento que serve pra acne Mas eu acredito que, diferente do Roacutan, ele não haja na glândula sebácea Ou seja, isso faz com que a gente não produza tanto sebo, né? O Tetralisal e o Roacutan, eles não podem ser usados assim, tipo, eles não são... não são compatíveis Depois que fiz o tratamento com o Tetralisal, eu tava botando uma puta de uma fé Ele é um medicamento bem caro, inclusive, a uns 200 reais, mesmo valor do Roacutan Então fui lá, linda, tomei o Tetralisal na maior esperança de que ia dar tudo certo Que era um problema, assim, que poderia ser resolvido fácil Não resolveu Até que minha dermatologista chegou e falou, ó Eu não ia querer realmente passar esse remédio, mas Como nenhum desses tratamentos que a gente fez anteriormente resolveu E isso tá te deixando mal Eu vou passar ele porque eu sei que ele vai resolver o seu problema A gente tinha apostado que tudo poderia ter sido resolvido de uma maneira muito fácil Mas chegamos ao Roacutan Então, gente, a questão do Roacutan, sobre ele ser um remédio, assim, perigoso É porque ele mexe com muita coisa no nosso corpo Ele mexe muito com os hormônios, ele mexe na glândula sebácea Ele altera provavelmente até o sistema nervoso Tem muita gente que fala que fica em depressão depois que começa a tomar ele Eu havia perguntado pra minha dermatologista se isso era realmente verdade Tipo, de dar depressão, da pessoa ficar mal, assim, dele desencadear outras coisas Ela falou que não, não tem nada a ver Que eles colocam isso na bula apenas porque as pessoas têm esses sintomas Então eles precisam colocar lá que é possível que tenha esses sintomas, né Mas isso não vai significar que as pessoas tenham depressão Depois comecem a usar o Roacutan Provavelmente isso é até bem psicológico pra muita gente, viu Eu tenho depressão, vocês sabem disso No meu caso, eu não senti que piorou o meu quadro Eu não me senti fragilizada pelo Roacutan O Roacutan, ele foi muito bom pra mim Como eu falei pra vocês, eu comecei a usar ele em maio do ano passado, 2017 E eu parei de tomar ele em novembro, dezembro, por aí Por que que eu não fiz o vídeo nessa época? Porque eu ainda tava bem segura, sabe Eu tava assim, caraca, será que eu devo parar de vez com o Roacutan? Será que deu certo o meu tratamento? Eu acho que eu precisava de um tempo pra ver se tinha dado certo Eu fiquei com receio, assim, de tipo, parar um mês E aí voltar tudo de novo Então eu precisava de um pouco de segurança Pra contar aqui pra vocês como foi a minha experiência com ele Com esse do tratamento, vou dizer pra vocês que, assim, eu não senti nada Não senti nada, inclusive adorei Tipo, em 20 dias, assim, eu tava começando a sentir o meu cabelo bem mais seco Porque o cabelo fica super seco, gente, sério É, acho que a melhor parte do Roacutan Todo mundo que já tomou o Roacutan falava muito bem de como fica o cabelo E a pele também, gente, fica tudo muito sequinho Eu conseguia ficar com o cabelo sem lavar por uma semana, assim Porque, meu, era maravilhoso, é sério Pra mim foi muito bom A minha pele também ficou super seca Por mais que eu tivesse acne e, tipo, não sumiu, assim, de uma hora pra outra, tá, gente? Ainda apareciam acne e tinham manchas no meu rosto Eu não vou dizer que eu não tenha mais Eu vou mostrar meu rosto depois pertinho pra vocês Tô sem maquiagem, né? Vocês perceberam, né? Então eu vou mostrar depois meu rosto mais pertinho Pra que vocês consigam ver minha pele nos dias de hoje Eu vou colocar uma foto aí pra vocês verem como Eu estava, né? Como era meu rosto No início do tratamento Eu vou colocar aqui, ó E a minha pele tá assim Depois de um ano Foi uma coisa, assim, boa Eu tava com muita insegurança De começar a tomar o Roacutan Porque na época eu tomava antidepressivo E também estabilizador de humor Então eu fiquei, cara Isso aqui vai me despirocar Mas aí eu conversei com a minha dermatologista Ela falou que caso eu tivesse alguma coisa ruim, assim Eu deveria parar com o tratamento do Roacutan Mas eu não senti nada, gente Não senti nada Eu evitava tomar álcool Mas também nos meus exames Nunca aparecia nada Nenhuma alteração no fígado, nada Já disse pra vocês Ele mexe com o fígado, né? É onde ele mais prejudica, né? Por ele ser um medicamento muito forte Quando a gente toma o Roacutan A gente precisa ficar fazendo exame, sabe? Hemograma todo mês Pra acompanhar como tá Se ele tá alterando alguma coisa Se ele tá dando resultado Se ele tá prejudicando Não vai tomar esse remédio Sem saber como é que tá seu organismo Porque pode realmente te fazer muito mal Então eu acompanhava tudo direitinho Fiquei tomando 20mg De maio até julho ou agosto E aí julho ou agosto Talvez eu já tenha falado isso em algum vídeo aí pra vocês De começar a tomar os 40mg Foi um tempinho depois Porque a minha dermatologista viu e falou Ó, você tá se adaptando bem ao medicamento Acho que tem como a gente aumentar a dose Pra que seu tratamento seja mais rápido Então eu aumentei a dose E ainda assim ficou tudo de boa Nada mais alterou depois disso Ele descascava a minha boca Assim, eu vou falar que não Porque ele descascava a boca Tipo, mas isso era algo que eu tava extremamente preparada A minha dermatologista já havia avisado Tipo, que a minha boca ia ficar toda descascada Ia ficar machucada Que meu nariz poderia sangrar Mas nunca ocorreu Meu nariz nunca nem sangrou Sempre tomo em muita, muita, muita água Depois que eu comecei a tomar ele E minha boca sempre hidratada E os cremes ali na pele também Sempre passando, gente Eu vejo muitos casos, assim De pessoas que têm reação com o Roacutan E descontinua o uso Amigas minhas mesmo já tiveram esse problema E outras tiveram só coisas boas assim como eu Então essa foi a minha experiência com o Roacutan A minha pele, gente Nos dias de hoje Tá tipo a minha pele de... Sei lá, quando eu tinha 16 anos Então mudou muito, muito, muito E eu tô muito feliz, cara Agora eu nem consigo, sei lá Mais usar uma base de cobertura alta Porque eu fico me sentindo mal Eu não vou dizer que a minha pele continua seca E que meu cabelo continua seco como antes Porque não Não sei se pra outras pessoas foi assim Mas pra mim não Outra coisa também Eu tenho ovário policístico E antes eu menstruava muito, 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 muito Não que eu menstrui pouquinho hoje em dia Eu não vou afirmar isso Mas uma coisa que eu senti de melhoria É que eu não menstruo mais como antes Eu não sinto mais tanta cólica como antes E aparece tipo uma acnezinha muito, muito, muito Pequena, muito desnecessária Ou até mesmo um cravinho Quando eu vou menstruar Mas a acne interna Não aparece mais Então eu vou dizer pra vocês, gente Que minha pele é outra Nos dias de hoje Eu tô muito satisfeita com o tratamento com o Roacutan Pode ser que eu volte a usar Depois de uns anos Nunca se sabe O nosso organismo às vezes Tipo Quer sabotar a gente, né? Então eu consegui resolver o meu problema E eu estou muito feliz Eu vou mostrar minha pele agora pra vocês Minha pele tá assim Nos dias de hoje Eu estou assim Sem absolutamente nada no meu rosto A minha pele ela era seca No passado Hoje em dia ela é mista, né? Nada que chega a me incomodar Também Era difícil passar maquiagem Quando eu tava no tratamento com o Roacutan Porque ele dava uma descascadinha na pele Tá? Falar pra vocês que ele dava uma descascada na boca Ele dava uma descascada aqui E quando eu passava a base Às vezes ele craquelava Eu não passava muito hidratante Comparado a hoje, né? Antes eu não usava hidratante Eu só usava primer Então eu não ajudava muito, né? Mas uma coisa que ocorre realmente É que sua pele descasca Ela fica bem mais sensível Ela fica fragilizada, né? Porque tu tá, tipo, descamando, cara Tu tá criando ali uma nova camada de pele Eu tenho umas marquinhas bem pequenininhas aqui Mas, tipo, isso é algo que eu nem me incomodo Aqui desse lado eu tenho algumas coisinhas também Mas acne não tenho mais Inclusive meus poros Eles estão bem reduzidos comparado a antes E eu tô feliz Eu acho válido eu fazer pra vocês um vídeo falando dos produtos que eu estou usando Pra cuidar da minha pele Depois do tratamento Até mesmo quando eu estava fazendo o tratamento Eu já comecei a gravar esse vídeo, na verdade Falando desses produtos Então logo eu libero pra vocês Eu também senti uma grande ajuda desses produtos Que eu vou mostrar nesse vídeo Mas o que realmente salvou a minha pele, gente Foi o Roacutan Então assim, eu só tenho mais coisas positivas a dizer dele Do que coisas negativas Não sei como foi a experiência de vocês que já usaram Ou não sei como vai ser pra você que vai começar a usar agora Mas eu espero que dê tudo certo Assim como deu pra mim E eu acho que é isso aí, gente Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Não esquece aí de clicar em gostei Também se inscreve no canal se ainda não for inscrito E um beijo E até o próximo vídeo Tchau!